Aquele cai, ele acaba batendo o cotovelo naquele ferro que segura a rede ali por trás, mas foi uma defesa difícil ali, praticamente trave e mão do Cássio, né? Eu acho que ali, nesse momento ali, ele acaba machucando o cotovelo, mas o efeito que o Cajá coloca nessa bola é impressionante mesmo. Renato Cajá ia fazer mais um gol no Campeonato Brasileiro e ia fazer um gol olímpico, enquanto você tem aí a imagem recuperada, com este ângulo todo especial, nossa minicâmera ali dentro da rede, dentro do gol, né? O jogo estava seguindo e o Cássio caindo. Caiu, levantou, caiu, levantou, porque certamente a dor é muito grande, né? E a forma como o Renato Cajá bate na bola é a que mais impressiona. Normalmente não é aquela...